Para você cinquentão ou quarentão, mesmo que você tenha 12 anos, pensa nos seus exames para você saber os níveis dos seus hormônios, as produções naturais que você está tendo. Pode ser estradiol, testosterona plasmática total, qualquer tipo de hormônio, estrogênio, progesterona, não importa, prolactina, T3, T4, tudo em equilíbrio vai fazer você aumentar a massa magra, diminuir gordura ou um ou outro dependendo do que você estiver comendo. E para isso você precisa dos seus exames. Por exemplo, sei lá, eu com cinquentão eu tomo DHEA, olha que coisa linda. Eu tomo o deidroepiandrosterona, que é um derivado do androstenedione. Ele também ajuda na produção de testosterona, então você melhora as suas capacidades físicas, pouco, mas melhora o dinamismo da sua vida, aquela sensação, o feeling, principalmente da parte sexual. Realmente tem muitos relatos, eu tenho um aumento muito grande da libido e etc. Eu não vou falar muito sobre o DHEA, a parte química não. Entra no site da Dragon aí que a Dragon tem o DHEA. O DHEA na verdade, ele tem sempre uma função para o lado bom, mas se você não tiver os seus exames na mão, eu não aconselho você tomar nada sem os seus exames na mão. Você vai saber exatamente com os exames e um profissional capacitado para exemplificar para você o que você precisa e o que você não precisa. Lembra sempre, um cara mais velho, as produções abaixam ou não abaixam, suplementar é sempre bom, desde que você tenha tudo no papel. Fechado? Um abraço.